Fala pessoal, opcionário com mais um vídeo pra vocês, enquanto eu não termino de foro já o nosso querido dock dos deuses que tá sendo feito diariamente lá na minha live, os links vão tá na descrição Eu quero trazer pra vocês algumas builds que a gente já finalizou e que a gente acredita que são as melhores builds aí pra você começar na Affliction e fazer mecânicas novas que tão voltando aí pra delirida a galera que nem a Ultimato, né? É... vão sair então algumas 3 ou 4 builds antes do dock estar finalizado, então se você não quiser perder nenhuma delas, não esquece daquele like, aquele sub, pra você não perder nenhum desses vídeos que estão vindo por aí E pra começar, não podia faltar agora uma das melhores League Starters que provavelmente vai aparecer em uns bons tempos, o SRS de Guardian, né? Guardian que passou por um rework muito foda, né? Na liga passada e agora virou uma excelente alternativa aí pra Necromancer, pra alguns tipos de builds de Minion que principalmente dão Elemental Damage Você conta agora com 3 auras gratuitas que dão dano, né? Com Anger, Wrath e Hatred Você tem agora o Zordon, que é o Megazord flamejante ali que tanca dano por você Você consegue facilmente dar capping block, spell block, então assim, o Guardian virou uma excelente alternativa pra tudo quanto é build aí, né? Principalmente as que tão focadas em Elemental Damage, né? Essa build tá sendo trabalhada pelo Bugus, um dos meus mods, que é um cara que joga pra caralho de Minion toda liga aí, né? E eu tenho ajudado ele a montar isso daí, a gameplay que você tá vendo aqui foi um último teste que eu fiz durante o evento que rolou algumas semanas atrás Da Shifting Stones, né? Então o objetivo desse vídeo é trazer pra vocês um POB, né? Pra já deixar organizado aí desde o League Start até, digamos assim, pré-Ubers ali e tudo mais, né? O budget a gente nunca sabe, vai depender da economia da liga, mas você vai tá safe ali nos passos que você precisa seguir pra botar isso tudo pra rodar, beleza? Então vamos lá, o POB vai tá separado, o POB vai tá dentro do dock, o link vai tá na descrição, tá? E aí você desce lá na seção de Minion e procura lá o SRS Guard do Bugus A gente deve atualizar esse POB ainda com algumas modificações que tão sendo testadas Então perto do lançamento da liga, cola lá e pega o seu POB, tá bom? Aqui, primeira coisa que é importante você fazer toda vez que você abre um POB é checar as notas Porque no nosso caso as notas são importantíssimas, tá? Aqui vai ter tudo que você precisa fazer durante o leveling e algumas dicas também pro endgame Então leia as notas, a gente sabe que a kriptonita é de player de POE, mas é extremamente importante você dar uma lida nessas notas aqui Todas as perguntas que você vai ter durante o leveling vão ser respondidas aqui, tá bom? Mesma coisa na Tree, a gente já separou tudo bonitinho pra você mastigadinho Todos os estágios do leveling vão estar descritos dentro da Tree, é só você seguir isso daí E também vão ter sets de skills, tá? Pra você conferir E também itens, né? Sets de itens ali de vários estágios da build A build é de Guardian, tá? E o que faz a build ser fantástica são esses dois nodes aqui Raging Crusade sumona o robôzão de fogo lá, a estatua zona de fogo fodona Que tanca parte do dano que você toma, o que faz a build já ser 20% mais tanque O que é fantástico, tá? E temos também a Wevery Crusade Que toda vez que você ou seus minions matam alguma coisa Tem chance de sumonar uma relíquia que dá uma aura Essas relíquias que vão dar as auras de Wrath, Anger e Hatred Que vão ajudar na build aí Se eu não me engano o Bugus colocou elas aqui nas configurações, tá? Os efeitos das auras, né? Que tá tudo configuradinho, bonitinho pra vocês E é assim que você consegue escalar tranquilamente o SRS Depois você vai começar a escalar a defesa da build A gente coloca Bastion of Hope Que toda vez que você usa um ataque você ganha block E toda vez que você usa um spell você ganha spell block Como você vai tá castando o SRS constantemente Isso não é problema, você sempre tá castando um spell E aí o ataque a gente usa Shield Charge Shield Charge é usado como skill de movimento E aí devido a alguns nodes tipo, fica bem aqui, Spiritual Command Todo minion attack speed que a gente dá pros nossos minions Vira attack speed nosso Então a gente consegue usar Shield Charge em um link Sem faster attack, sem nenhuma firula E usar com uma certa velocidade A build fica super lisa por causa desse node aqui E aí por último a gente pega Radiant Faith Que vai dar armor baseado na... À medida que a gente reserva mana pras auras Tanto pra gente quanto pros minions A gente ganha armor, né? E Energy Shield Pra fazer a transição pra eventualmente a build virar uma build híbrida Né? De Life e Energy Shield com Aegis Aurora, etc, etc, tá? Então é por isso que a gente escolhe o Guardian, tá bom? Aqui vai tá separado então pra vocês Se a gente colocar a skill e a tree no early endgame Você vai ver que o boneco level 84 tem um effective health legal E a gente nem tá usando o Molten Shell Que a galera usa geralmente pra dar uma inflada nos números O ponto fraco da build é physical damage Como toda build de minion Mas a vantagem é que pra tomar physical damage Geralmente você tem que tá em melee E vai ter um exército de caveira, espectro, megazordes Sabe? E vai ter bicho pra caramba pra atrapalhar a vida dos outros E eles raramente vão conseguir chegar perto de você Então o playstyle é relativamente safe por causa disso Quando chegar em perto Você vai ter block, spell block aqui Você vai ver que não tem praticamente nenhum investimento em item, tá? Aqui a única coisa que você tem é um room E você já consegue chegar em quase block, spell block e cap Sem maiores problemas, tá? Então a effective health é muito forte por causa disso E ela é um pouco maior porque eles não contam ainda o fato do playstyle ser bem safe Eventualmente a gente vai escalar mais armor e tudo mais Pra fazer a build ficar bem mais tanky, tá bom? É... À medida que você for evoluindo então Você tem que começar a escalar Principalmente o dano da build E minion se escala com cluster, tá? Cluster é a maneira mais fácil e é mais eficiente De você escalar a build de minion hoje em dia Então a gente trabalha com clusters de 12 passivas Sim, 12 passivas sem nenhum node notable Por quê? A gente quer o máximo de minion damage possível Aqui vai ter 120% de minion damage O que é insano Se você pegar e pegar um sufixozinho ali Que aumenta a quantidade, o efeito desses nodes menores em 35% Você tá passando pra mais de 160% de minion damage E aí você comba com minion attack speed Que vira attack speed pra gente Pra poder usar shield charge melhor E fazer a build ficar mais lisa Então você tem a receita pro sucesso aí O ideal é ter uma cluster que nem essa Uma resiste Ou que é os resistes No caso seria interessante Life, attack speed e 35% de increase effect Essa cluster é caríssima Você não vai conseguir isso no começo Você pode pegar os mesmos mods Só que um tier mais baixo Então ao invés de 35% de increase effect Você pega 25%, 2% de attack speed Um pouquinho de life O mais importante é attack speed E o increase effect, tá Se você conseguir uma assim Já seria fantástico A medium cluster a gente tá usando Blessed Rebirth Pros nossos SRS não tomar dano Quando eles são sumonados O que é praticamente o tempo todo E feasting fins pra dar um lit Pra ajudar eles a ficarem vivos Todos os nodes de joia A gente vai colocar Abyssal Jewel De minion damage Se você usou uma skill de minion recentemente E max life Se você conseguir o physical damage Ali seria legal Physical damage Ou fire damage Ou qualquer tipo de dano pro minion Já ajuda um pouco Tá bom? Entrando em itens A primeira parte aqui Você não vai ter nenhum unique necessariamente Se você conseguir um roomies É legal no começo Pra ajudar a dar cap na block Mas não é obrigatório Você ainda tem uma effective health legal Mesmo sem o roomies Ter mais de 50% de block Já ajuda bastante E aí Daqui a gente tem que começar a adicionar Algumas fitas Como Jinx Júdia Pra ajudar Parte do nosso dano É tomado pelos nossos espectros O que aumenta a nossa defesa Darkness and Throne É um item importantíssimo Porque vai Buffar todas aquelas Ghastly Eyes Jules Que a gente tava colocando na build Então Além de ganhar mais life Ganha mais dano Enfim Você pode até colocar resist Nessas Jules aqui Se você quiser Ou precisar Então é muito versátil A build por causa disso Começar a ficar de olho em Bone Ring Pra ganhar Minion Damage Attack Speed A gente precisa de um pouco de Dex E tal O capacete com mais 2 De Minion Skill Gems É importante começar a usar Convoking Wands Que dá Attack Speed Pra Minion Minion Damage Colocar um Trigger Pra facilitar a nossa vida Né E um Shield Com mais 1 De All Minion De Skill Gems A gente tá falando de build de Minion Onde é importante mesmo Escalar o level Desses Minions Né E aí Quando a gente vai falando mais de Mega Blaster Uber Blaster Late Game Aí A gente vai tá falando de Convoking Wands Mais 1 Com todos aqueles outros status Um Aegis Aurora Flash Crafter Capacetão mais 2 Com os implícitos Então aqui já tem Algumas das fitas Que você vai ter que ficar de olho Né Né Na medida que você for progredindo a build Replica Dragon Flang É um amuleto fantástico Tomou um nerfzinho Mas ele ainda funciona Extremamente bem Tá Mais 3 de SRS Gems É fantástico Né E aí você começa a colocar Uns Unset Rings Pra colocar algumas das gemas Porque Minion é sempre foda Com o socket Então É importante ficar de olho Nessas transições aí E aí você coloca Mais Gasly Eyes O Darkness em Trono Com os mods melhores E aí a gente já entra Em Timeless Elegant Rubris Né Impossible Escape Mais uma Cluster E aí você vai escalando Isso daqui Esse POB Vai te levar então Do League Start Até mais ou menos Pré Uber Boss Tá E aí você vai ter Uma build extremamente Confortável E poderosa De se jogar Tá bom Lembrando que Dá uma lida De novo Nas notas Vai ter praticamente Todas as informações Que você precisa E se você Eventualmente Precisar Digamos assim De uma transição Um pouco mais Fodástica Né O Bugus Acredito que vai Estar jogando Com essa build E aí você pode Passar lá na minha live Que vai ter como Você pegar Digamos Esses POBs Mais avançados Tá O POB já foi Modificado aqui Pra não usar Nenhuma gema De qualidade Alternativa Dentre outras coisas E aí é só Ficar de olho Mesmo Na Nos possíveis Upgrades Aí A medida Que a gente For descobrindo Novas firulas Antes da liga sair E aí pegar O POB Mais atualizado Que vai estar No dock E o link Vai estar Na descrição Tá bom A parte de gemas É super tranquila É só você seguir Exatamente do jeito Que tá aqui E aquilo que eu expliquei Muita gente pode achar Estranho O negócio Do shield charge Mas é importante Por causa Daquele node De ascendência Beleza? Se você tiver Qualquer dúvida Sobre essa build Ou qualquer outra build Antes da liga começar Eu vou estar trabalhando Em cima do meu dock O link do tweet Vai estar na descrição E se você tiver Qualquer sugestão E tudo mais Passa lá E a gente vai estar Trabalhando em cima De algumas builds Eu posso até dar uma olhada Em possíveis builds Que vocês estão Pensando aí Se você não quiser Jogar de minion Não se preocupa A gente vai fazer Outras builds Diferentes aí Pra trazer aqui pra vocês Antes do dock Sair Então não esquece Daquele like Aquele sub Pra você não perder Nenhum desses vídeos Que estão vindo por aí Beleza? Então acho que é isso daí Fiquem de olho aí A gente tem mais build Da hora vindo aí Essa liga vai ser fantástica Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado Pela atenção de todos vocês Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau